Em tramitação no Congresso Nacional, a redução da maioridade penal é um assunto polêmico e que precisa ser discutido. Foi pensando nisso que o Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa da UESB realizou uma mesa redonda nesta quarta-feira. O Núcleo de Assessoria Jurídica Alternativa da UESB é uma assessoria jurídica popular que se propõe a trabalhar tanto com as ações jurídicas, com movimentos sociais, quanto também dentro da educação popular, tanto para fora da universidade quanto dentro. Então, dentro dessas últimas polêmicas que houve da redução da maioridade penal, dos projetos de lei que estão tramitando tanto na Câmara quanto no Senado, a gente achou importante a discussão dentro do espaço acadêmico em torno da redução da maioridade penal, porque é um tema que toca tanto os alunos do direito como toda a universidade, porque é uma coisa que permeia as relações cotidianas da vida de qualquer ser humano. Para participar das discussões, foram convidadas uma professora do curso de Direito da UESB e uma representante da Pastoral da Juventude. Ambas trouxeram reflexões contrárias à proposta de emenda à Constituição que prevê a redução da idade penal. A gente vai trazer uma crítica a essa proposta de redução da menoridade penal. A gente sabe que hoje no Brasil só uma parte da população que é encarcerada. Então, os dados vêm mostrando, os últimos dados do censo penitenciário, que o perfil são homens jovens de baixa escolaridade e a maioria pardos, eles se identificam como pardos ou negros. Então, por conta dessa seletividade penal, é um dos pontos para a gente pensar com essa redução da menoridade penal, quem é que vai continuar povoando o sistema carcerário brasileiro, que infelizmente é uma parte da população. É um sistema que vem mostrando que a gente no Brasil prende muito e isso não tem influência, impacto nenhum na redução da criminalidade. Mesmo com todas as questões jurídicas que envolvem o tema, a professora acredita que é importante sim trazer assuntos como esse para dentro da universidade. É um assunto que está sendo muito debatido hoje na sociedade e a academia não poderia se furtar, né? É um debate como esse que tem consequências muito importantes, tanto nas apresentações de respostas à criminalidade como o efeito disso. Além de membros do núcleo e estudantes do curso de Direito, outros interessados também participaram da mesa redonda. Ludmila, estudante de um cursinho pré-vestibular da cidade, já possui opinião formada sobre o tema. Mesmo assim, fez questão de participar do debate. Eu sou contra a redução da maioridade penal, eu creio que o país tem que investir mais em educação, porque quando a gente muda a educação de base, com certeza todo o sistema vai melhorar. Fora que o Brasil também não tem estrutura para poder receber esses menores infratores na cadeia.